Então pessoal, hoje a receitinha vai ser bolachinha de Natal. Sabe aquelas bolachinhas bem gostosinhas, que o pessoal gosta de fazer final de ano? Dá pra fazer qualquer época, especialmente pra esses dias de festinha, né? Então a nossa receitinha aqui é bem simples, é uma receita que vai render bastante. Vou falar aqui os ingredientes que a gente vai usar. Vou falar primeiro do trigo, são 5 xícaras de trigo, 1 copo de leite, 1 xícara de açúcar, 2 ovos, a gente vai usar 4 colheres de sopa de manteiga, vamos usar 1 colher de sopa de baunilha, 1 colher de sopa de bicarbonato de sódio. Esses são os ingredientes da nossa receita. Então eu vou usar aqui uma bacia pra fazer essa massa. Gente, para a bacia não ficar rodando na hora de eu misturar, vou colocar um pano embaixo, pra ela ficar firme aqui e não ficar rodando. Então vamos lá, vamos colocar 2 ovos, 1 xícara de açúcar. Primeiro eu vou dar uma misturadinha aqui no ovo e no açúcar. No liquidificador fica melhor. Você bata isso aqui. Aí você vai pegar, acrescentar aqui o leite. Vamos colocar a primeira manteiga que eu preciso dissolver, ela fica gelada. Manteiga sem sal, eu estou usando. Olha, não cai. Gente, são 4 colheres. Como a minha aqui é só um restinho, vou usar aqui 4 colheres bem cheia. Tá, 4 colheres de manteiga. Se você não tiver manteiga, gente, pode usar margarina. Vamos usar aqui uma colher de sopa de baunilha. Uma colher de sopa. Vou dar uma misturadinha. Eu vou derreter aqui um pouco essa manteiga, porque ela estava na geladeira. Ai, gente, que cheiro gostoso que tem essa baunilha, né? Vai ficar bem gostosa a nossa bolachinha. Então, gente, se você lembrar e deixar fora da geladeira, sua manteiga vai ser melhor. A minha está durinha aqui. Pronto, agora vamos acrescentar o leite. Não tem problema ficar as palotinhas aqui, porque a manteiga vai derretendo quando for sovar a massa. Gente, eu vou acrescentar aqui uma colher de sopa de bicarbonato de sódio na nossa receita. Aqui é uma colher de sopa. Agora a gente vai acrescentando o trigo aos poucos. Tchau. 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 Então, pessoal, já deu ponto aqui na massa. Ela ficou assim, ó. Não está grudando, tá vendo? Ela está bem lisinha. E agora, antes de eu abrir a massa, eu vou lá ligar o forno para deixar ele já aquecendo, enquanto eu vou fazendo os biscoitinhos, tá? Temperatura 180 graus. Gente, a massa está aqui, agora vamos abrir os biscoitinhos. Eu tenho aqui, gente, só dois modelos de cortador. Tenho esse da estrelinha, ó, que é a maior, a média é pequena, e tenho um cortadorzinho redondo. Mas aí, a imaginação é de você na hora de fazer. Se você tiver os moldezinhos, faz de acordo com o seu gosto aí, tá bom? Então, eu aqui vou fazer só nesses dois modelinhos e vou... A gente vai dividir aqui e abrir essa massa. Tá? Vai dividindo os pedaços e abrindo. Eu vou ver aqui na bacia. E aqui, gente, eu vou polvilhar um pouquinho de farinha. Tá? Eu vou abrir com rolo. E aí, gente, eu vou abrir com rolo. Gente, não deixa muito grossa, nem muito fina, tá? A bolachinha, pra ela não ficar muito sequinha, que daí ela vai ficar mais macia. Vou cortar umas pequenininhas. Tem uns cortadorzinhos. Ó, você deixa mais ou menos nessa espessurinha aqui, que ela vai crescer um pouquinho, daí ela vai ficar mais fofinha. Tá? Aproveita bem as bordinhas. Vamos fazer aqui, três tamanhos. Tá? Essa grossura. Agora, eu vou fazer com grandinho. Essa é a maior. Então, gente, eu vou fazer aqui os tamanhos e vamos encher a forma ali e levar pra assar. E depois, essas sobrinhas, a gente vai abrindo e fazendo novas bolachinhas. Gente, as sobrinhas a gente já junta, tá? Amassa de novo. Coloca um pouquinho de farinha. E vamos continuar abrindo a massa. Gente, em uma assadeira, eu vou polvilhar aqui um pouquinho de farinha de trigo. Só pra não grudar nossas bolachinhas, tá? Você pode também pegar elas e passar na farinha. Coloca um pouquinho distante uma das outras, para que elas não grudem no forno. Na hora de assar, elas vão crescer um pouquinho. Tá? Então, é isso. Deixa eu terminar de colocar aqui. E vamos encher essa forma e vamos levar pra assar. Olha que fofinha vai ficar, gente. As nossas estrelinhas de bolacha. Pessoal, prontinho. Essa daqui, vou levar ao forno. Gente, aqui já está assada as minhas bolachinhas. Ela passou um pouco ponta. Não pode ficar muito coradinha assim, não. Ó, mas no fundo tá coradinha. Então, gente, eu terminei de assar essa daqui. Ó, ela ficou branquinha por cima e coradinha por baixo. A primeira ficou mais corada. Então, agora a gente vai terminar de assar, deixar esfriar, pra gente fazer a cobertura, né? Nas nossas bolachinhas aqui. Gente, para a cobertura aqui das nossas bolachas, vamos usar aqui 100 gramas de chocolate. Mas, você pode usar as duas cores. O branco ou esse daqui. Esse aqui é o meio amargo que eu estou usando. É o chocolate de confeiteiro. Ficadinho. Então, agora vamos fazer o nosso banho-maria. Gente, para você que não tem micro-ondas, para derreter o chocolate, pode fazer assim, ó, no banho-maria. Eu coloquei água na frigideira para esquentar e estou colocando a panela aqui para poder fazer aqui o banho-maria e derreter o chocolate. Tá? É bem simples de derreter o chocolate no banho-maria. Já derreti aqui o chocolate, gente. Agora, vamos colocar ele no saco de confeiteiro para ir lá passar nas bolachinhas. Então, pessoal, uma dica bem legal para usar aqui o saco de confeiteiro. Esse aqui é um saco de confeitar duplo. Ele não foi usado ainda, ó. Ele tem duas partes. Se você quer usar dois sabores em um só, aí você coloca um sabor de um lado ou outro de outro, né? Ou duas cores. E aí, a dica que eu tenho aqui também é você usar aqui um copo para você colocar ele aqui. E fica mais fácil de você colocar aqui o cocheio, principalmente quando é de chocolate, que não é muito. Vou colocar aqui e depois eu vou cortar o saquinho. Bem fininho. Isso aqui é só para fazer a coberturinha de risquinho em cima. Tem que fazer, gente, isso aqui enquanto o chocolate está morninho, porque senão ele vai ficar duro. Então, tem que ser bem rápido aqui, ó. E agora a gente vai ajeitar e cortar, né, o bicoinho. Ó, já fica lá embaixo, então. Agora aqui você corta o tamanho que você quer o bico. Se você quer bem fininho. Vamos fazer isso aqui logo, senão vai endurecer aqui o meu chocolate. Então, aqui você vai cortar aqui o bico e fazer o teste. Se você quiser ele mais grossinho, deve sim cortar mais. Vamos ver se cortou, fazer o teste. A gente fica assim, ó, bem bonitinha a bolachinha, sabe? Ó, aqui vamos fazer ela no papel. Vamos fazer aqui no papel para poder ela ficar aqui e já secar aqui mesmo, tá? Ó, esse daqui foi o teste que eu fiz, deu super certo. Vamos aproveitar e colocar um confetezinho por cima. Eu só tenho esses grossinhos, gente. Chegou uma coisa bem pequenininha, mas eu não tenho. Então, gente, você vai fazer isso aqui, que eu estou fazendo agora. Olha que bonitinha que fica. Aí, se você quiser os confetezinhos, você coloca e deixa secar. Os meus aqui são grossos, né? Então, vou fazer só alguns aqui, porque eu achei que eles são bem grossinhos. E aí, você vai ter que fazer isso aqui e já colocar os confetezinhos para eles colar em cima. Então, é isso, gente. Eu vou terminar aqui, porque tem muita bolachinha para fazer, tá? Daí eu volto, eu não vou fazer em todas, vou fazer em algumas, porque algumas pessoas aqui não querem esse confetezinho em cima, tá bom? Então, é isso aqui. Bem legal essa dica e vou fazer aqui e depois eu mostro para vocês. Pessoal, aqui estão as nossas bolachinhas de Natal. Olha como elas ficaram. Tá? Eu coloquei no prato. Rendeu bastante. Ainda tem mais algumas ali que eu não fiz cobertura, para deixar ela branquinha mesmo. Porque tem gente aqui em casa que não gosta muito de... Desses confetezinhos, né, em cima. Aí, eu fiz algumas aqui, mostrar para vocês como ficaram lindas. Muito fácil de fazer, tá? Se você tiver vontade de fazer, assim, alguma coisa diferente para colocar na mesa, para você tomar um café, para você ver as visitas. Essa aqui é uma ótima dica. Fica bem bonita a mesa, fica bem decorada. Espero que tenham gostado. Fique com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, 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 tchau!